Senhor presidente, povo que assiste a TV Câmara pela internet, você que assiste agora na sala da tua casa, eu gostaria de desejar a todos uma ótima tarde. Os jovens que assistem aqui na galeria, o senhor que está ali, também outro senhor na galeria, que assiste aqui. O PRB está nessa casa para continuar lutando pela cidade de Jacareí. Naquilo que a cidade precisa, é claro, não tem como um vereador apenas resolver todo o problema que se diz respeito à cidade, à saúde, ao emprego, ou então às áreas que se encontram em risco. Pelo contrário, nós precisamos estar unidos em prol de um trabalho, em união, para que as pessoas possam ter o melhor. Por isso que nós, o PRB, chamamos a atenção de cada pessoa neste exato momento para aquilo que nós queremos continuar realizando na cidade. Para isso, nós pedimos aí que você possa chegar e se filiar ao nosso partido. Temos aí o Felice ao PRB? Temos o Felice ao PRB? Está aí, vem ser 10. Você que quer fazer parte do PRB, você pode vir até o nosso gabinete, conhecer um pouco mais do pensamento do Partido Republicano Brasileiro. Tem pessoas que já conhecem o PRB, agora existem pessoas que ainda não conhecem. Você que quer ser 10, você pode vir até o nosso gabinete. Aí tem pessoas que estão em casa e falam o seguinte, mas, vereador, como que eu irei entrar em contato com vocês? Como que eu irei entrar em contato com vocês? Você pode estar entrando em contato conosco através desses contatos que aparecem agora aí no seu televisor ou no seu smartphone, você pode estar aí acompanhando. Inclusive, temos a fanpage que nós estamos para poder conversar com cada pessoa, um trabalho que nós temos, para se comunicar melhor. Você pode entrar aí pelo 3955-2207, que nós estaremos sempre atendendo a população, desde as 8 da manhã até as 5 horas da tarde. Ou você pode entrar pelo telefone, que apareceu aí e aparece na sua tela neste momento, mandando o seu WhatsApp, mandando a sua mensagem, que nós estaremos entrando em contato com você. Eu quero deixar aqui um convite a todas as pessoas para o que estará acontecendo. Isso está aqui na minha mão, esse convite. Eu gostaria de chamar a atenção para o dia 27 de junho, às 7 e meia da noite, a sessão solene em homenagem aos que venceram as drogas. Vai ser muito bom essa sessão solene que vai acontecer às 7 e meia da noite, porque o PRB valoriza as famílias. E, uma vez valorizando as famílias, o PRB não quer ver o filho, a filha, o marido, a família envolvida nas drogas, porque as drogas têm sido um problema de calamidade pública. Isso em todo o Brasil. O Brasil tem passado por essa dificuldade. Muitas famílias têm sido destruídas devido a este problema chamado droga, crack. Então, é uma situação difícil. E o PRB luta para que as drogas possam ser eliminadas das famílias e, uma vez então, você possa ter uma família saudável, possa viver em paz, porque tem muitas mães que choram devido aos problemas que têm enfrentado com o filho que está nas drogas. Por isso que nós estamos de portas abertas para sempre lutar pela população de Jacarei. Deixo aqui o meu abraço a todos os moradores da cidade e, a semana que vem, estaremos de volta. Que Deus abençoe a cidade de Jacarei. Que Deus abençoe o Brasil.